Fala galera dos fanáticos por MMA, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, ele é o dono do nocaute mais rápido da história do MMA, você sabia disso? Sim, sabia, esse nocaute aconteceu cara, como todos os nocautes quando acontece, eu não sabia que tinha sido mais rápido, a galera aqui do Brasil que ficaram ligando e mandando e-mail, pô, sabia que o teu nocaute é o mais rápido da história do MMA, mas aí pra mim até não estava entendendo nada, depois que eu fui descobrir que o nocaute mais rápido é 30 segundos, aí o caramba, eu fiquei assim, eu falei, pô, maneiro, maneiro, tem uma marca dessa, é importante, eu acho que pra um atleta não vai fazer uma grande diferença, mas é importante pro atleta, e pô, fiquei feliz, muita gente me procura, pessoal dos Estados Unidos, o mundo todo manda e-mail, procurando fazer entrevista pra falar sobre o nocaute, sobre a marca, é legal, é legal assim, foi legal, é muito importante. Tem um vídeo na internet, foi um high kick de oportunidade, né? Como é que foi esse evento? Conta pra gente como é que foi a preparação desse evento em si, do nocaute. Então, cara, Deus quando tem que fazer as coisas na vida da gente, ele faz mesmo, acontece. Eu tinha terminado de lutar em Brasília, eu vinha de uma luta muito dura lá em Brasília, e eu estava me recuperando ainda quando me mandaram um convite da Jordânia, né, que eu usei de Misa, que é um grande amigo meu também lá, e mandando um convite pra eu fazer uma luta lá, perguntando se eu queria, se interessa iria fazer uma luta, eu falei que precisava falar com meus empresários, daí fiz o contato, deu tudo certo, e depois de três semanas que tinha lutado em Brasília, já viajei pra lá, não tinha nem me recuperado ainda bem, e no início que eu cheguei lá, eu cheguei com uma ideia de sempre, né, que é, quem me conhece no Brasil, quem me conhece lutando sabe que eu sempre procuro lutar buscando nocaute, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas a minha origem é jiu-jitsu, mas eu treino muito tempo já porrada, então, já que ele já estava na cabeça mesmo que eu ia pra trocação com ele, e na hora deu tudo certo, né, que chutei, entrou o chute, já vi o cara apagado lá, não acreditei que foi tão rápido, eu falei, pô, as minhas lutas sempre acontecem, um, dois, três rounds, já várias lutas de três rounds, mas daquele tão rápido assim, eu falei, pô, obrigado, e foi só comemorar mesmo. É, você tem, a gente se conhece, eu acho que uns três anos já, e você ainda estava aqui no Brasil, e agora você, você está trabalhando na Jordânia, eu queria que você falasse a respeito do teu trabalho, como é que, como é que isso, como é que você chegou até onde você chegou, porque não é um trabalho qualquer. Não, cara, é um trabalho muito árduo, apesar que eu sou da equipe da Nova União, né, tem o Dedé, que o cara que ele coloca a mão, as pessoas que ele coloca a mão, ele, as pessoas dão certo na carreira, se fizer do jeito que ele pede, do jeito que ele manda, as coisas acontecem, e eu tinha um sonho de, de, de lutar fora, de, de ter um trabalho fora, de ser mais reconhecido com o meu trabalho, como todos os atletas querem, né, todos sonham. E, e daí, depois desse nocaute que, que eu fui pra Jordânia, que lutei, nocautei, nocautei mais rápido, na mesma hora, o dono do evento, que é o Zade, o Príncipe, a família real estava toda lá, e falou, ó, interessa ele aqui, pra dar aula pro meu exército daqui, eu quero esse cara aqui trabalhando com a gente, e, na mesma hora, já fizeram o convite, é, a proposta de contrato, eu falei, não, que eu tenho que ir no Brasil primeiro, conversar com meus empresários, com o Dedé, que é, que é o nosso mestre na Nova União, e, e daí eu, eu te dou a resposta, e, mas aí todo mundo ficou, falou, pô, é uma boa ideia, sim, Bodão, aqui vai ser um bom trabalho pra ti, tu vai iniciar, não tinha MMA lá na época, e, e daí eu já voltei pro Brasil, e fiquei duas semanas no Brasil, já voltei direto pra lá, já comecei a trabalhar, e o trabalho lá, cara, por incrível que pareça, o povo de lá gosta muito de MMA, é, aqueles caras disciplinados, os caras, tu manda o cara treinar quatro vezes no dia, eles treinam, tudo que tu fala pros caras fazer, os caras são muito disciplinados, e tá crescendo cada vez mais o MMA lá, o jiu-jitsu também, então, eu fico feliz quando eu olho, já tem dois alunos lá que já tão lutando, tem cara com duas lutas, os caras são casca grossa, então, tá crescendo, cada dia que passa, só cresce o MMA ali na Jordânia. É, você chegar a atingir um nível de você trabalhar pro, por um rei, é, seria pra muitos considerado como o ápice da vida, da vida profissional, só que todo atleta de MMA, o ápice da vida profissional, é o UFC, é o maior evento de MMA do mundo, você ainda sonha com o UFC ou você tá focado no teu trabalho, como é que tá sendo essa relação de divisão de coração, do teu trabalho lá, com a tua paixão que é o MMA? Cara, por aquilo que pareça, pela distância que é a Jordânia, do Rio, do Brasil, é, eu tô conseguindo sim, aconselhar a, a, essa, essa vontade, esse sonho que tu tem que lutar no maior evento do mundo, um atleta que nem eu que já vem com muitas lutas no Brasil, já vem lutando já, já um grande, tem vários tempos aí de luta já, e, eu não sei, eu acho que quando for, quando for minha hora, se eu for merecedor dessa oportunidade, eles vão me dar e eu vou tá pronto pra, pra lutar lá, pra dar um bom espetáculo pro, pro povo americano, mesmo pro mundo todo ver, e, e tô aconselhando bem, porque o dono da, da, da academia, de quem me contratou lá, são os caras que gostam muito de mim, os caras fazem muita coisa por mim, se for pra eu ficar no Brasil três meses, os caras vão tá me apoiando aqui no Brasil, e falam assim, ó, vamos lá, eu quero, quero ver você sempre crescendo, vou lá, dou uma ajuda no evento que é o Desert Force, dou ajuda na galera quando é pra lutar, os caras tão vindo pra cá treinar, então, tá dando certo, assim, tô, tô, graças a Deus, hoje eu tô, eu tô bem, tô treinando bem, não paro de treinar, é, tive a oportunidade de contratar um americano lá pra dar aula de boxe pra mim, porque não tinha na época um cara bom, e tô trazendo a galera do wrestling, do, pra ajudar, tem a galera do, 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 do jiu-jitsu também, que ajuda nos treinos, então, eu tô, eu consigo treinar lá, quando tem luta, faltando dois meses, venho pro Rio, e, toma aí, toma, tá dando sim, cara, e, e lá é um, é uma porta que abriu pra mim, que os caras me, me acolheram muito bem, e o que eu puder fazer de bom pra aquele país, eu vou fazer. E isso mostra que você tá com moral na terra lá, né, e, mas agora mudando um pouco o foco do assunto, e a tua luta de hoje, o que que você pretende, como é que foi, como é que foi o teu treinamento, é, nocaute de novo, rápido? Não, não sei, não sei, só Deus sabe, né, mas, eu me preparo muito, né, sempre pra cada uma luta, eu foco como se fosse uma, o melhor do mundo, não tem essa, o cara pode ser, o cara pode vir de, o cara pode ter dez lutas, pode ter cinco lutas, pode ter vinte lutas, mas a preparação é a mesma, eu levo isso muito a sério, é, o meu trabalho foi muito, muito bem feito, com todos os meus amigos, com, com o Dedé, com o Marlo, com o Zé Aldo, com o Rony Marques do meu lado, essa galera que a gente já vem treinando há muito tempo atrás, e tem o pequeno aqui no Brasil, que dá o treino de boxe, então o cara tá colado ali em mim, e, cara, quem me conhece, né, aqui no Brasil, nas minhas lutas, eu sou um cara que, que gosto de procurar sempre, não gosto de luta ruim, eu gosto de procurar sempre, eu sou muito agressivo, gosto de procurar a luta, eu vou pra cima mesmo, e, eu acho que é isso que o pessoal gosta, né, todo, todo, todo mundo vai, vai pra ver um bom espetáculo, e eu acho que hoje não vai ser diferente, não, eu vou procurar sim, vou procurar ir pra cima, e, resultado, só Deus sabe, né, cara? Pô, satisfação enorme falar contigo, te ver bem, e, tô torcendo por você, saiba que na categoria, você é um dos tops, aqui no Brasil, que nós montamos um ranking de MMA, e você é um dos tops na categoria, e tô torcendo pra que o teu sonho se realize, e que Deus esteja no controle sempre de tudo, que é o mais importante. Um abraço pra você, manda um abraço aí pra galera que você, que você quer mandar o teu abraço. Cara, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pra gente estar aqui, e eu quero agradecer também toda aquela galera do Norte, a galera do Acre, a galera de Manaus, no Alvinhão de Manaus, os meus amigos da Jordânia, os meus amigos daqui do Rio, o Dedé que me acolhe, o cara que me dá a maior atenção, cuida bem de mim, cuida bem, olha bem com carinho pro meu trabalho, toda a galera da Nova União daqui do Rio, todo, todo mundo mesmo que me ajuda, quero agradecer mais uma vez, quero mandar um grande abraço pra toda a galera lá do Acre, que agora tá assistindo essa luta lá ao vivo, tá todo mundo pensando positivo, e, porra, e saber que eu tô entre os dez, os nove aí, isso é muito importante, é bom, é, porque a gente, você me acompanha já há um tempão, e sabe que a gente trabalha sério, que é dia e noite, não tem, não tem descanso, é, trabalhando, trabalhando, pra gente chegar sempre pro ápice, e se Deus quiser, eu vou realizar o meu grande sonho, que é estar no meu evento do mundo, isso aí, com certeza, eu vou realizar. Sem perder a humildade, o dono do nocaute mais rápido da história do MMA, Francimar Bodão, diretamente aqui do Clube Hebraica, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pra você. Obrigado.